E aí pessoal, tá começando mais uma gameplay aqui do canal Fabinho Seco E hoje a nossa dica é como aparecer aqueles carros búfalo do FBI Aqueles carros pretos da SWAT, FBI, sabe? Aqueles carros que aparecem quando atingem a sexta estrela, né? Então vamos para amanhã Amanhã é o seguinte, você clica para cima no seu controle Mais uma vez para digitar o código E o código desse é 227 227 5550100 É um código meio que padrão Um final 5550100 A grande maioria dos códigos é assim E aí você faz a ligação Espera o código ser ativado E foi ativado em algum lugar que não está aqui Será que é porque ele é muito grande para caber aqui dentro? Deixa eu ver aqui Opa Esse é o carro búfalo? Espera aí que alguma coisa deu errado Isso aqui não está parecendo ser um búfalo não Então vamos de novo Vamos ver se realmente é esse Então vamos lá É 227 555 0100 Saiu E vem aqui Então o carro búfalo Me desculpa aí Eu achei que o carro búfalo era aquele Aqueles carros grandão da SWAT Mas está parecendo ser um Está parecendo ser uma Parece uma Ferrari Deixa eu ver o símbolo dele Pois é, nunca vi esse carro Sei lá Vamos ver se esse carro é bom É, o carrinho tem velocidade É bom Não é ruim não Ai, apertei o número errado Apertei o L2 aqui Ele começou a dar tiro L1 Então vamos lá Se você fez essa manha desse carro E você queira fazer ela mais rápido Basta você clicar para cima Apertar X E você vir aqui embaixo No Trucks Na penúltima opção do seu celular E achar Aqui é todos os truques Que você já fez Como estou explicando Todas as game player Basta você procurar Ali Conche Búfalo FBI E ele já faz na hora Sem precisar de discar Lá está ele Preto Ali está ele Ali está ele Esse carro aqui Ele só tem preto Mas os outros carros Normalmente tem outras cores Então Está aí o carro aí Na versão preta Quando você precisar De um carro Para fazer missão Um carro veloz Para você seguir alguém Esse carro É uma boa opção Melhor que aquele outro Que eu fiz Na gameplay anterior Ele aparenta ser mais estável Esse carro aqui Dirige melhor Então Se você está precisando De um carro veloz Para fazer suas missões Está aí o código O código está na descrição Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Isso é muito importante Para mim Deixa também aí nos comentários As sugestões de vídeo Se você está jogando GTA Em que fase você está Em que missão você está aí Isso é muito importante Para mim E se inscreva no canal Se inscreva no canal Que isso também É muito importante Para o canal E nos outros códigos Para cada código Tem um vídeo E eu vou fazendo Sempre os truques E vou utilizando Os truques Para você ver Como é que funciona Direitinho Testando Para ver se realmente funciona Então tá Muito obrigado Por me assistir até aqui Até a próxima aí Tchau 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 Tchau